MT Sustentável. Apoio Cicred. Abra sua conta com um parceiro do campo. Nós começamos em 2019, como eu disse, com 7 hectares. Hoje nós temos 131 hectares restaurados somente com muvuca de sementes. Muvuca. Esta imagem representa bem o termo. Uma aglomeração, uma mistura, uma confusão, neste caso, de sementes. Aqui tem espécies nativas como caju, pequi, arueira, angico e pé, entre outras. E tem sementes de milheto e algumas leguminosas, que servem para adubação verde. Misturadas com areia, são lançadas ao solo para restaurar a vegetação em áreas degradadas ou alteradas. Paulo é engenheiro florestal e explica como funciona essa técnica. É um jeito de você aproveitar os processos naturais de sucessão ecológica das espécies e você única e exclusivamente age alimentando o banco de sementes daquela área. Então você faz uma mistura de sementes de adubação verde, de espécies florestais pioneiras e secundárias e mais tardias e coloca no solo. Então você dá um subsídio para aquele solo e iniciar o processo de regeneração natural daquela área. A técnica da muvuca foi adotada há cinco anos pela Amage. Quatro fazendas do grupo já tiveram áreas recuperadas com esse sistema. Uma em Rondônia e três em Mato Grosso. Esta, em Primavera do Leste, foi a mais recente. Aqui, a semeadura ocorreu no final do ano passado. O objetivo é ampliar a área de preservação permanente. Logo atrás dessa mata aí, tem um curso d'água que faz divisa com a fazenda. A Gabriele foi quem coordenou o plantio das sementes na fazenda Primavera, na região sudeste de Mato Grosso. Aqui foram semeados cinco hectares e utilizados 430 quilos de sementes. O plantio foi a lanço e manual, como está registrado em fotografias. A Gabriele preferiu não gravar a entrevista, mas nos mostrou o resultado cinco meses após a semeadura. Todo o solo já está coberto com uma densa camada verde. Quando você faz a semeadura com essa muvuca de semente e chove, logo com um, dois, três dias no máximo, já começam a aparecer ali as primeiras germinações daquelas espécies de adubação verde. Então, com um ano, dois anos, essa área já tem condições de, por conta própria, seguir o seu curso natural e ir atingindo os seus níveis de restauração. Se a técnica se mostra eficiente do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, um aspecto social não é diferente. As sementes das espécies nativas são adquiridas da rede de sementes do Xingu. A associação reúne cerca de 600 coletores em 19 municípios matogrossenses e três áreas indígenas e gera renda para índios, quilombolas e pequenos agricultores assentados. Está demonstrando que o agronegócio tem também essa preocupação com o meio ambiente, com o equilíbrio que tem que existir entre a produção e a preservação da natureza. Então, para mim, é gratificante isso, e não só por restaurar essas áreas, mas por saber também que nós estamos contribuindo com essas famílias que coletam essa semente, para que eles possam ter uma condição de vida melhor também, com a renda que eles obtêm, com o trabalho deles também. Isso é muito bom. MT Sustentável Apoio Sicred Abra sua conta com um parceiro do campo.